Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in O imam al-Bukhari citou o hadith no livro da Abolução e o último hadith que foi citado pelo imam al-Bukhari nesse livro, nesse capítulo da Abolução Ele citou o hadith al-Bara ibn Azib companheiro do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam capaz de seja com eles Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse para al-Bara Quando se dirigir ao seu leito faça a tua Abolução como se estivesse fazendo para a oração Então, para fazer a Abolução como se ele estivesse fazendo para praticar a oração Depois, deite do seu lado direito e diga Rasul alayhi wa sallam incentiva al-Bara para que ele deitasse do lado direito Essa é uma sunnah que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos incentiva E ele disse Para ele dizer esse hadith, esse dua, essa súplica Oh Allah, entrego a minha alma a ti Ele criou os seres humanos Esse dua que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele nos ensinou Ensinou o Bara ibn Azib Para que ele falasse assim que ele deitasse Então, são três questões A primeira Que ele fizesse a Abolução Segundo lugar Que ele deitasse no seu lado direito A terceira questão De ele fazer esse dua Que esse dua é de extrema importância O Bara, ele disse Eu fui repetindo atrás do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele repetiu essas palavras Depois que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Citou a ele E ele disse E quando eu cheguei na palavra E que se Quando eu cheguei na palavra Então Eu repeti Quando cheguei na palavra E o profeta Que tu enviaste Eu disse E o mensageiro que tu enviaste O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Disse, não E o profeta Que tu enviaste Então O Bara, ele trocou uma palavra No lugar de falar O profeta Ele disse O mensageiro Então O Rasul alayhi wa sallam Corrigiu ele Dizendo, não A palavra certa É falar E o profeta Que tu enviaste Para dizer Que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam É o mensageiro E o mensageiro E o profeta E assim Os ulamas Eles disseram Que o hadith Quando é citado Deve ser citado Da maneira Que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Citar para nós Não poderemos trocar Algumas palavras Pelas outras E aqui o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele ensina O Bara ibn Azib Dizendo para ele Uma súplica importante Na vida dele E essa súplica Deve ser feita Porque Ela Te ensina Como o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ele disse Se você morrer Naquela noite Você morrerá Na crença Que Allah sallallahu alayhi wa sallam Quer para Os seus servos Na crença do islam Os ulamas Eles disseram Que a pessoa Se ele for fazer O uzu E deitar Esse uzu Antes dele deitar É de extrema importância Porque tem outro hadith Que fala Que a pessoa Que deitar Com o uzu Tem um anjo Que Allah sallallahu alayhi wa sallam Determina Que ele fique junto com ele A noite inteira Pedindo perdão a ele Então você terá um anjo Que irá Estar sempre fazendo Para você O que? Estighfar Pedindo perdão a você Uma outra questão Também que os ulamas Disseram Que se a pessoa Deitar Com o uzu E fazendo essa súplica Se ele tiver sonhos O satanás Jamais irá brincar Com seus sonhos Então ele não terá Pesadelos O sonho dele Será mais real Porque ele está no uzu E está com Esse doá Essa súplica Que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ensinou a ele Uma outra questão Também Se a pessoa morrer Naquela noite Ele irá morrer No islam E ele entrará No paraíso Porque o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Incentivou Al-Bara Que essas palavras Elas fazem Com que a pessoa Se entregue Totalmente A Allah Subhanahu wa ta'ala E a pessoa Se entregando A Allah E crendo No mensageiro de Allah No livro Que Allah sallam Revelou Então essa pessoa Se morrer Naquela noite Ele estará No islam E entrará No paraíso Esperamos que Allah sallam Nos ensine Aquilo que nos beneficia Nesse mundo E no outro mundo Sallallahu alayhi wa sallam Wa alayhi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin